Salve galerinha do YouTube! Rapaziada, viajamos mais de 12 horas de fusão e viemos parar aqui em Praia Grande, Vitoral Paulista pra gravar um DVD aqui com o nosso drone FPV, rapaziada. Meus brother aqui de PH, os caras mais brutos do audiovisual aqui, me chamaram pra ajudar eles aqui a fazer esse DVD com o meu drone FPV. Só que chegamos aqui, rapaziada, e tá chovendo, velho. Olha pra você ver, bicho. Só que se não tem sol, a gente improvisa, rapaziada. E se liga aí nessa aí, velho. Ô, rapaziada, isso que dá pra trabalhar com o maluco. O maluco deu a ideia, nós executamos. Ô, maluco que deu a ideia aí, rapaziada. Agora, 10h15 da noite, tá chovendo aqui em Praia Grande. Eu e o Silvio, vai tá primeiro ou você vai também? Vou também. Vambora. Só tô... Pode ir, pode ir, rapaziada. Deixa eu pôr os magus aqui, velho. Aí, rapaziada. Aí, equipe brabo aí, ó. Achamos que ia ficar um minuto, ficamos uns 15 minutos na água. Quem não veio, perdeu. Perdeu. É, rapaziada. Já que não tinha sol, não tem problema. Porque tinha drone. Pegamos nosso drone aqui, galera. E, galera, olha pra você ver que doideiro, velho. Vamos dar uma surfada aqui por cima do mar aqui, quebrando na praia. Cara, que lugar mais bonito, mais gostoso esse aqui, velho. Praia Grande, interior de São Paulo. E, galera, se liga nessa equipe aí, velho. A equipe mais brava que eu já trabalhei. Mano, os caras são muito nota 10. Muito obrigado aí, meus irmãos. Todo mundo, se alguém tiver vendo aí, velho. Cara, foi uma maior satisfação rolar com vocês, velho. E, rapaziada. É nosso diretor aí, velho. Esse cara é muito doido, mano. Mike Lacerda. Salve aí, meu irmão. Galera, já que não tinha praia, bar, a gente já tá acostumado aqui em Minas. Então, eu falei assim, galera, eu vou pegar meu drone. Vou meter pra dentro do mar. Porque de bar eu já tô cansado. Eu tô num é todo dia, velho. E, galera, eu sempre quis fazer isso aqui, velho. Ainda vou ter outra oportunidade de fazer, se Deus quiser. Mas olha isso aí, rapaziada. Vamos dar uma surfada na crista da onda com o nosso drone, velho. Lambendo o oceano, rapaziada. Olha que lindo, velho. Cara, eu tô ótimo, velho. Rapaziada. E nessa hora aí, não passa nem Wi-Fi, tá? E o medo do drone da 1D1 e cair na água salgada com a Golpro dentro de tudo, velho. Olha isso, rapaziada. As caivota, velho. Que trem mais bonito, bicho. E, galera, parece que eu acabo adivinhando, velho. Nosso drone queimou o motor no final desse vídeo aí. Não sei porquê, galera. Se liga até o final aí que vocês vão ver, velho. Eu tô gravando o áudio aqui depois, cara. Foi uma coisa muito sinistra. Eu não sei o que aqui rolou. A gente vai passar no meio dessas palmeiras aí no gás, velho. Se liga aí, galera. Olha que viagem, velho. A gente nunca tinha voado nesse lugar. Primeira vez, olha. Você mesmo mergulhou no meio do nosso palmeiro aí. Acelerado, rapaziada. E, cara, ainda bem que a gente tava no meio do nada aí na praia e tal. A gente deu uma manobrinha aí no final do vídeo. Nosso drone queimou o motor traseiro direito, galera. Ele tava original até hoje, velho. Eu acho que ele já tava bem velhinho já. Já não tinha tomado muita porrada. Ele tinha aguentado muito cacete. Aí eu aproveitei. Eu troquei o motor. Coloquei o motorzinho novo, velho. E segue o jogo, rapaziada. Na verdade, eu troquei os quatro motores. Fica até a dica aí. Galera, tipo, deu problema nenhum. Troca logo os quatro, né, cara. Porque, tipo assim, o trabalho aí tão junto com os quatro, né. A chance dos quatro tarem cansados é muito grande. Aí nessa hora aí a gente tava fazendo só um voozinho descontraído. Não tinha ninguém perto. Tava super seguro. Era só areia. E graças a Deus tudo sob controle, rapaziada. Cara, mas muito show, velho. Quero muito voltar numa praia muito bonita. Fazer um vídeo muito top pra vocês aí, rapaziada. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ainda realizar esse sonho. Não foi dessa vez que tinha um solão bonito aí. O céu tava azul pra... Pra fazer moldura pro nosso vídeo, rapaziada. Mas, cara, não vai faltar oportunidade, não. Se liga aí, galera. Olha aí que viagem, velho. A hora que o drone queimou o motor, cara. Muito louco, muito louco, velho. Olha pra vocês verem. Fagou, ó. Tipo, entrou aí em parafuso total. Porque sem o motor, né, velho. Aí, tipo, estolou, afundou na areia. Olha, a galera não perdoa, né, meu irmão. O pessoal caiu na minha alma, velho. É, zoaram. Até a décima geração, velho. É, mas agora... Agora foi um pau que deu, velho. Que doideiro, mano. Ele travou, cara. Que doideira, velho. O que será que rolou lá? Ainda bem que foi na areia, né, velho. Acho que é entre o controle e o óculos, né, Mike. Que porra que foi essa, mano.